Como já é de costume, no caminho inverso o tráfico de veículos está bem tranquilo. E atenção moradores de Foz do Iguaçu, Guaíra e também a nossa audiência paraguaia. Um novo acordo foi firmado entre Brasil e Paraguai. A ideia é que este acordo ele possa beneficiar moradores das regiões de fronteira. Esse decreto ele foi aprovado no Congresso Brasileiro e segue agora para publicação. O acordo vai garantir aos moradores de 28 cidades de fronteira entre Brasil e Paraguai uma carteira de trânsito vicinal fronteiriço. Ele cria uma plataforma de cooperação fronteiriça em matéria de saúde, em matéria de educação, para planejamento urbano conjunto e para o trânsito vicinal fronteiriço. A ideia é facilitar o desenvolvimento regional. As regras serão válidas apenas para os moradores das cidades de fronteira entre os dois países. Para começar a funcionar, o Brasil ainda precisa notificar o Paraguai sobre a aprovação do projeto. O que deve acontecer dentro de um mês. O país vizinho já tem o decreto aprovado e só aguardava uma posição do governo brasileiro. Um acordo como esse em vigor mudaria a forma como as regras de fronteira funcionam atualmente. No ano passado, por exemplo, a Ponte Internacional da Amizade ficou fechada por sete meses como medida de enfrentamento à Covid-19. O fechamento causou prejuízos grandes na economia da região. Nós temos o tratado do Mercosul, mas é um tratado basicamente comercial, de acordos internacionais comerciais. Mas não para os fronteiriços, para os direitos dos fronteiriços. E se a gente tivesse esse acordo nessa época, com certeza a gente podia ter evitado muitas coisas. A gente podia até sim ter fechado ou limitado o acesso ou a circulação na fronteira, mas não dos fronteiriços, daqueles outros que vinham para as nossas regiões de fronteira. Mas nós, como fronteiriços, a gente podia ter feito toda essa circulação, ter limitado uma região grande e mais do que propriamente as fronteiras físicas que a gente tinha. O acordo abre oportunidade para que possam ser desenvolvidas políticas públicas. e os moradores de fronteira têm uma interação maior na educação, saúde e transporte nos dois países, além da segurança pública. Nós já consideramos a fronteira invisível. Nós temos uma fronteira invisível, porque está no Paraguai, no Brasil, no sentido de irmandade. Então, eu acho que o maior benefício será a acumulação dos trabalhadores pelos direitos trabalhistas. Nós temos importantes fronteiras aqui com o país vizinho, com o Paraguai. Então, neste momento, nós temos duas com pontes importantes, mas uma longa faixa, inclusive, que faz fronteira com o Paraguai, nem entrando mérito aí da Argentina, porque esse acordo, porque essa decisão agora deve ser apenas entre Brasil e Paraguai. De qualquer modo, ajudamos muita gente que trabalha e que mora nessa região de fronteira.